Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora do contabdoar.blogspot.com.br Hoje eu vim aqui fazer o tour pela cômoda da Isabela Como vocês podem ver Eu estou já de 36 semanas e 3 dias E eu finalizei já a lavagem e terminei de lavar também Lavar e passar as roupinhas dela Então a cômoda tá toda pronta E eu só falto agora fazer a mala maternidade Então vamos conhecer como eu organizei, como eu arrumei Vem comigo Essa cômoda aqui pra começar é a cômoda Fênix Da marca Fênix Cômoda Lorena Gente, desculpa, a câmera tá desfocando toda hora Não sei porquê Aí essa primeira gaveta É a gaveta das roupinhas básicas dela Eu organizei por ordem de tamanho Do menor para o maior Então aqui nós temos bóris Bóris também Calças Bóris Mais bóris E aqui no fundo shortinhos e mini saias Aí aqui eu também coloquei os acessórios dela Tem pentinho e escovinha Se aspiradorzinho nasal Chupetinhas de 0 a 6 meses Prendedores de chupeta Porta chupeta Bico Acho que de uma madeira que ela ganhou da tia E mais duas chupetas aqui Que é de 6 meses a 1 ano Então essa é a visão da primeira gaveta Ah, eu optei por dobrar as roupinhas assim Porque é muita roupa E a cômoda Ela não é que a cômoda é pequena É que realmente é muita roupa Então se eu fosse dobrar da forma tradicional Empulhando uma em cima da outra Provavelmente não ia dar E assim do jeito que eu dobrei Eu tenho também a visão De como tá De qual roupinha pegar Eu não preciso ficar Levantando tudo Fazendo bagunça Aí vamos pra segunda gaveta Na segunda gaveta Eu coloquei todos os macacõezinhos Que a Isabela ganhou Então também tá organizado Por ordem de tamanho Do menor para o maior Esses daqui Essas duas fileiras é RN Aí vem esses de plush também RN E aqui já começa os macacões P e M Eu escolhi colocar Da mesma forma Da mesma organização Onde eu tenho toda a visão Do produtinho E aqui eu acredito Que essa Do menor para o maior Vai me ajudar a não desperdiçar Não perder nada Aí aqui também Eu organizei duas caixinhas Dá pra ver que são duas caixinhas Onde eu coloquei As meinhas Ai que coisa fofa Ai que coisa linda mãe Meinhas E luvinhas Essas daqui são tudo de recém-nascido mesmo Tem poucas maiorzinhas Porque é tudo ganhado Da prima Luisa Aí aqui ela já ganhou Uma joelheira Pra poder engatinhar livre Leve e solta pela casa E aqui eu coloquei As coisinhas de lã dela Também tem Luvinhas Aqui duas toquinhas Toquinha E aqui dois sapatinhos de lã E essa é a visão Da segunda gaveta Aí vamos para a terceira gaveta Onde eu coloquei Os casaquinhos Também seguindo a mesma ordem Do menor Para o maior Ordem de tamanho Sempre Algumas roupinhas Que ela ganhou Tava até sem etiqueta Então o que eu fui fazendo Fui medindo Uma em cima da outra Pra conseguir ter uma noção Do tamanho E aqui onde sobrou Espaço Aqui tem Casaquinhos Casacos de frio Aqui a gente tem Casacos de frio também Acredito que aqui tem roupa Para até os seis, sete meses E aqui as calças Ela já tem calça jeans Gente Calça jeans E de sarja Aí aqui atrás Estão os babadores Que ela também ganhou bastante E aqui as fraldas Grandes E os paninhos De boca Agora a última gaveta Vocês percebem que a cômoda Não é tão grande Quando eu puxo a gaveta Desculpa Desculpa, voltou Vocês percebem que a cômoda Não é tão grande Quando eu puxo a gaveta Vocês verem que é meio raso Deixa eu me abaixar Aí na última gaveta Eu coloquei Coeiro Aqui estão os três coelhinhos Jogo de cama Toalhas Mantas E cobertores Eu escolhi por Escolhi não, né? Eu coloquei tudo assim Enroladinho Que eu acho que ia caber mais Então aqui, ó São dois andares de manta Para cada Aqui tem três toalhas Aqui tem no total Seis coelhos E aqui tem três jogos De lençol Essa é a visão Da terceira gaveta Aí, além das quatro gavetas A cômoda também tem uma porta Quem assistiu o meu vídeo De enxoval de higiene Acho que percebeu Que os itens de higiene Estavam todos aqui E eu achei que ia dar Para colocar As roupinhas Com os itens de higiene Mas não deu Então eu escolhi outro lugar Para colocar os itens de higiene Então aqui ficou Todos os vestidinhos dela Para quem pretende Comprar o mesmo tipo de cômoda Aqui coube 20 cabides Com 20 pecinhas E aqui embaixo Temos os sapatinhos dela Os sapatinhos ela tem bastante Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Doze parezinhos de sapato Já que ela ganhou Tudo da tia Marisa Que eram da Baby Mel Então é isso Vídeo rapidinho Só para mostrar mesmo Para vocês A cômoda da Isabela Aqui em cima Por enquanto Tem o trocador E o kit de higiene dela Não sei como é que vai Se vai ficar assim ainda Mas eu vou mostrar certinho No No vídeo de tour pelo quarto Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar o seu joinha Curtiu, se identificou Se inscreve aqui no canal E veja mais vídeos semanalmente Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima E até a próxima